Música O nosso objetivo desse manifesto é estar acordando todos os brasileiros porque é um absurdo ter esses reajustes por causa desses políticos que cada vez mais roubam da gente. E vou informar também que no próximo sábado, às 13 horas, vamos estar lá concentrando na Praça do Cidade Nobre, em frente ao do Vale, para poder estar iniciando a carreata até num poço localizado no Caçula, um poço perto do Abraço, para poder estar efetivando esse nosso protesto nas bombas, porque é nas bombas que vai infringir os poços, dos donos dos poços, para eles correm atrás dessa diminuição de imposto das gasolinas. O abastecimento das bombas vai funcionar da seguinte forma, quem for de carro, moto ou até mesmo van, seja diesel, álcool, gasolina, a gente vai estar pedindo para estar abastecendo 50 centavos, né, é melhor ainda que seja trocado para não ter tumulto, né, e não eles não querem travar os abastecimentos porque não tem troco, e ainda pagar ainda no cartão de crédito, né, que é melhor ainda, né, que aí eles vão sentir no bolso mesmo, e pedir a nota fiscal que não pode esquecer. O que é 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 Amém.